Para ganhar um ouro no CCP, estamos a falar de projetos que têm que ser irrepreensíveis. O que quero dizer com isto é que são projetos, na sua análise de A a Z, nós não encontramos pontos que conseguimos fragilizar um projeto e só encontramos pontos que conseguem elevar um projeto. Eu acho que, acima de tudo, quando pensamos no ouro, pensamos em projetos que têm um fator diferenciador de inovação e de disrupção com as pessoas, mas também com o mercado. Projetos que inspiram não só o consumidor, mas também o próprio mercado, que criam uma trajetória daquilo que é um caminho que está a ser desbravado, que muitas vezes leva muita gente a caminhar atrás desse caminho, mas, se calhar, muito mais do que haver pessoas a querer fazer igual, abre possibilidade de nós conseguirmos encontrar novas formas a criar em torno dos desafios do nosso dia-a-dia, enquanto agências, enquanto estúdios de design, e eu penso que, acima de tudo, são estes pontos que eu destaco. Os ouros deste ano, eu penso que são projetos que se elevam de uma forma nunca desvista, de certa forma, são projetos que também têm ou devem ter uma percepção internacional. Não são projetos nacionais, mas que conseguem ser percepcionados lá fora. Nós sabemos que o ADCE é parceiro do Clube de Criativos, portanto, muitos dos ouros têm entrada direta no ADCE, e então, dessa forma, quando nós olhamos para um ouro, temos que olhar para um projeto que, mesmo que parte de um insight local, seja percepcionado lá fora. Com isto não estamos a dizer que só premiamos ideias internacionais, ou com insights internacionais, mas que, se for um insight local, consiga-se ser percepcionado lá fora. E acho que, de certa forma, os ouros deste ano, na categoria de publicidade, tentam ter esse drive, não é? Tentam ter essa análise. E, no conjunto geral, penso que o que eu tenho visto também, conseguimos trazer essa avaliação para muitos dos ouros, que depois estão a ser avaliados para o Grande Prémio. Vários trabalhos preferidos, é difícil, no meio... Acho que é um ano... Foi um ano mais curto, do ponto de vista... O festival do ano passado foi em setembro-outubro, não é? E este ano voltou-se um bocadinho às datas tradicionais, às datas de junho, maio-junho, não é? Portanto, o ano foi mais curto. Mas, parecendo sendo um ano mais curto, mesmo assim, acho que houve bastantes projetos que conseguem fazer um ano bom. Não consegui identificar só um. Se calhar há um, pá, posso ter mais afinidade por um ou outro. Consigo destacar, provavelmente, o projeto da Samsung. O tens na mão. Acho que é um projeto óbvio. Um projeto que seja pelo facto de estar premiado em vários sítios, é difícil de não o destacar, mas não querendo cair também no lugar comum da ideia que toda a gente apermeia. Acho também uma campanha na minha categoria que eu gostei bastante, ou que do ponto de vista de campanha filme se supersaia, a campanha do Risky Advertising. Acho que é uma campanha também muito bem conseguida. mas consigo destacar também aqui algo que para mim foi marcante do ponto de vista... Sabemos que o mercado está a caminhar em vários sentidos, mas sente-se a nível de conteúdos de marca existe um investimento grande. Isso é um bom sinal para o mercado, significa que as marcas estão a tentar encontrar novas formas de interagir com os consumidores e isso é louvável e sente-se que há investimento no conteúdo de marca. E isso acho que é bastante interessante e que abre aqui caminho para as próprias agências e poderem conseguir atrair mais investimento para o conteúdo. Sabemos que o conteúdo não é uma tendência de agora, é uma tendência que já começou há uns anos, mas acho que neste momento está a conseguir chegar a um nível de conteúdo bastante interessante. e olhar este ano para o número de peças inscritas na categoria de conteúdo de marca é muito interessante. É muito interessante e acho que é um fator que eu destaco e que aponta uma direcção também que as marcas estão a responder ou querem estar junto das pessoas de uma forma diferente. E aí